É isso aí, meu pequeno gafanhoto, meu padawan. Você chegou até aqui na sua jornada, você já negociou suas dívidas ou está negociando elas, está fazendo seu caixa de oportunidade, você já fez a sua reserva de emergência, você já sabe um monte de coisa sobre o mercado de renda variável, chegou o grande momento. O que você vai fazer agora? Você vai abrir uma conta em uma corretora. Qual que é o ator eu escolheria? Alguma que você já tem familiaridade e tem taxa zero. Eu já tenho uma conta no Inter, vai ser mais fácil. Eu já tenho uma conta no Roxinho, que nós não falamos o nome e eu tenho mais familiaridade, apesar desse eu não recomendar. Ah, o meu vizinho falou que a Clear é boa. Ah, não sei quem falou que a Toro é boa. Eu recomendo a Rico, eu tenho a Rico e eu gosto do jeito deles. Eu acho o aplicativo no celular muito fácil. Muitas das minhas operações eu faço pelo celular mesmo, que eu estou no meu dia a dia, eu estou no meu trabalho, lá eu lanço a ordem de compra, lá eu lanço a ordem de venda e é assim que eu opero. Eu tenho 5, 10 minutinhos. Em vez de você checar o Instagram, checar o WhatsApp, checar alguma rede social que não vai te servir para nada, você checa o seu aplicativo da corretora. E isso vai virar um hábito para você e você vai ver, pô, meu ativo está subindo, pô, meu ativo está caindo, pô, talvez seja uma boa hora para eu vender. Ó, aquele ativo que eu vendi ontem, hoje está com preço bom. Talvez seja uma boa hora de eu comprar ele de volta e colocar ele na minha carteira de novo. Então, vocês vão ter esse hábito de olhar o aplicativo da corretora. Mas, como que funciona o processo de abertura de uma conta numa corretora? É muito parecido com abrir uma conta num banco digital. Você vai lá na loja de aplicativos do seu celular, seja a Apple Store, seja a Play Store, vai pesquisar pelo nome da corretora e vai baixar. Então, você vai escrever rico aí no seu celular, vai baixar o aplicativo deles e vai pegar e vai fazer o seu primeiro cadastro, o seu primeiro acesso. Então, tenha em mãos os seus documentos pessoais. Se você tem CNH, use a sua CNH, é mais fácil. Se você tem apenas RG, use a sua RG e você vai abrir a sua conta nessa corretora. Então, você vai preencher lá seu nome, seu endereço, sua data de nascimento, as suas informações pessoais ali. Eles vão pedir uma foto de um documento seu. Se eu não me engano, a Rico pede para você tirar uma selfie segurando o seu documento para provar que você é você mesmo. E aí, dentro de 24 horas, 48 horas, no máximo 3 dias ali, você vai estar com a sua corretora aberta e você vai poder começar a operar. Na Rico, no começo, eles só aceitavam TED para você colocar dinheiro na conta. Mas, a partir de um momento, eles viraram banco digital também. Então, você pode abrir uma conta, tendo a conta na corretora aberta, você habilita a sua conta digital na Rico. Você pode cadastrar uma chave Pix lá, celular, e-mail, CPF, qualquer coisa. Mas, se você não tiver nenhuma disponível, você pode cadastrar uma chave aleatória também. E, em vez de você só fazer TED, que tem banco que cobra e só funciona em dia útil, você pode fazer um Pix para a corretora. Então, você faz um Pix para a sua conta digital da Rico. É assim que eu estou operando no momento. Eu faço um Pix para a conta digital da Rico. O dinheiro cai lá e fala, ó, está na conta digital. Você quer transferir para a sua conta de investimentos? Você vem lá, transferir, coloca o saldo da conta digital para a conta de investimentos, demora uns 15, 20 minutos. Eles fazem como se fosse um TED interno. Você fazendo um TED para você mesmo dentro da Rico. E o seu dinheiro aparece na sua conta de investimentos. Assim como um caminho contrário também funciona. Você pode fazer um TED da sua conta de investimentos para a conta digital. Você transfere dinheiro para a conta digital e você pode fazer um Pix para qualquer pessoa. Lembrando que o TED só funciona de contas para a mesma titularidade. E não são todos os bancos. O Inter funciona e o Itaú funciona, que eu já fiz. Mas o Pix você pode receber de qualquer pessoa e você pode fazer para qualquer pessoa. É muito mais prático. Então, agora eu quero que você pare tudo e abra a conta na sua corretora. Beleza? Esse é o próximo passo para você virar um investidor de verdade. Valeu, pesada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.